Quem é que não tem uma fraqueza A minha é o contato de alguém Que fica o salvo na cabeça E assim que o celular toca Eu recuso na hora pra mostrar que sou forte Mas parece que do outro lado A pessoa sabe realmente quem sofre E não liga mais Esperando que eu retorne Como dizer não pra minha saudade Ela não bate na porta, invade O coração tava fechado, ela nem precisou de chave Como dizer não Pra minha saudade Ela não bate na porta, invade O coração tava trancado, ela nem precisou de chave Eu nem percebi Já tava na tela de discagem E assim que o celular toca Eu recuso na hora pra mostrar que sou forte Mas parece que do outro lado A pessoa sabe realmente quem sofre E não liga mais E não liga mais Esperando que eu retorne Como dizer não pra minha saudade Como dizer não pra minha saudade Ela não bate na porta, invade Ela não bate na porta, invade O coração tava trancado, ela nem precisou de chave Como dizer não pra minha saudade Ela não bate na porta, invade Ela não bate na porta, invade O coração tava trancado, ela nem precisou de chave Eu nem percebi Já tava na tela de discagem Vai, vai, vai com teu amor pra casa do carai Não me procure mais Não me procure mais Me lembro bem De chegar em casa e te dar um beijo Olha nos meus olhos, mata meus desejos De nós dois juntinhos sentados na cama Você dizendo que me ama Depois de um tempo ficou diferente Disse que embora e não pensou na gente Não foi por falta de carinho Mas eu fiquei sozinho Depois de meses vem mandar mensagem Dizendo que me ama Dizendo que me ama e que tá com saudade Vai, 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 vai com teu amor pra casa do carai Não me procure mais Não me procure mais Não me procure mais Vai, vai, vai com teu amor pra casa do carai Não me procure mais Não me procure mais Eu lembro bem De chegar em casa De chegar em casa e te dar um beijo Não me procure mais Não me procure mais Vai, 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 vai com teu amor pra casa do carai Não me procure mais Vai, 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 vai com teu amor pra casa do carai Vai, 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 vai com teu amor pra casa do carai Não me procure mais Não me procure mais Não me procure mais Não me procure mais Chega pra roxar Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar Pra me usar Aperta 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 Pra brincar Falou de amor E só Não aceitou Quando me viu sofrer Aperta 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 Estourou Estourou papá E fazer de amor Aperta 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 O casal que se ama e amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Você não me beija mais Nem pega na minha mão Eu sinto que tudo acabou Mas eu não quero te perder Por que estar assim? Com raiva de mim Maiara, te amo Te amo, te amo Maiara, eu te amo Te amo, te amo Quero ouvir, quero ouvir sua voz Quero ouvir você dizer Te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Você não me beija mais Nem pega na minha mão Eu sinto que tudo acabou Mas eu não quero te perder Por que estar assim? Por que estar assim? Com raiva de mim Maiara, eu te amo Maiara, eu te amo Maiara, eu te amo Maiara, eu te amo Te amo, te amo Quero ouvir, quero ouvir sua voz Quero ouvir você dizer Te amo, eu te amo Quero ouvir você dizer Você não avisou pro meu coração Que estava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o avê navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mais infeliz do teu cheiro Tá entreiando em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante Com o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira e não limpa amor Lavei a roupa de cama Mais infeliz do teu cheiro Tá entreiando em mim De geral na casa toda Dentro do coração esqueci Fui no supermercado comprar o beijante Com o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira e não limpa amor Não limpa amor Desejo te amar Ao vivo pra você Você não avisou pro meu coração Que estava passando só de visita Que o avê navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mais infeliz do teu cheiro Tá entreiando em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Que o avê navio cairia perfeito pra mim Que o avê navio cairia perfeito pra mim Que o avê navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Desejo te amar Tocando pra você Que o avê navio cairia perfeito pra mim Que o avê navio cairia perfeito pra mim Que o avê navio cairia perfeito pra mim Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Vem de semana, ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Postando as fotos na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece Alô, alô, os Cabeça Branca de plantão, essa é pra vocês, viu? Isso é por amor Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Vem de semana, ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Postando as fotos na sua rede social Ceia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Música 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 Legenda Adriana Zanotto